Olá! Você sabia que, através do Ford Pass, é possível agendar um serviço ou revisão para o seu veículo de maneira 100% online? É fácil e prático! Basta clicar no veículo. Primeiro, você deve selecionar a concessionária clicando no botão Encontrar uma concessionária. Em seguida, você deve clicar no mapa de localização ou digitar o nome da concessionária. Ah, nesta etapa, lembre-se de cadastrar a sua concessionária como favorita no aplicativo. E, então, você deve clicar em Agendar serviço. O Ford Pass abrirá uma tela para que você possa agendar facilmente um serviço ou a revisão para o seu veículo. E você poderá também escolher o consultor que irá atendê-lo, se desejar. Em seguida, você seleciona o dia e horário de atendimento de sua preferência. O próximo passo é selecionar qual serviço ou revisão deseja realizar. Nesta etapa, o Ford Pass informa sobre revisões já realizadas e a data de conclusão de cada uma. Você poderá verificar os itens que serão substituídos na revisão e o valor total da revisão. E você poderá também selecionar serviços adicionais à revisão ofertados pela concessionária, se desejar. Além disso, há um campo para comentários, onde você pode incluir observações, como, por exemplo, a necessidade de alguma inspeção adicional. Em seguida, é só clicar em Continuar. Na tela de confirmação do agendamento, você visualizará todos os serviços selecionados e o valor total, de maneira antecipada, clara e transparente. E você ainda receberá um e-mail com a confirmação e os detalhes do agendamento. É o Ford Pass oferecendo praticidade e conveniência para você cuidar do seu Ford. Se desejar, salve o agendamento no calendário do seu smartphone. Baixe agora o aplicativo Ford Pass na Apple Store ou Google Play e aproveite ao máximo tudo o que ele tem para lhe oferecer.